A nova coleção de blusas especiais estampadas, listradas, diversos modelos Muito linda, muito show Cada uma mais linda que a outra Você pode estar adquirindo 30 peças Compre agora 30 peças e te envio pelos correios ou pela Latam Carro Envio para qualquer cidade do país Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer Eu calculo o frete pelo seu CEP Você deposita o valor em uma das minhas contas Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio